Fala pessoal, Carlos de Berbert na área, mais uma vez aqui no canal do Pedrosa. Neste vídeo eu vou trazer todas as informações que antecedem o embate decisivo entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que ocorre nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, às 9h30 da noite, na Liga Arena ou Arena da Baixada em Curitiba. Mas antes disso eu vou pedir para a rapaziada que está chegando nesse vídeo já ir deixando o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, para receberem sempre notificações de vídeo novo postado, live agendada ou até mesmo quando elas começarem. Uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos em seus grupos de Vasco nas mais variadas redes sociais, principalmente no WhatsApp, Instagram e Facebook. O Cruz Maltina encerrou a sua preparação e atividade no CT Moacir Barbosa na última terça-feira. Poucas horas depois a delegação embarcou para Curitiba, onde vai encarar o furacão. O técnico Rafael Paiva não poderá contar com o zagueiro João Vitor, que cumprirá a suspensão depois de receber o cartão vermelho direto na partida de ida contra Atlético em São Januário. Com isso, o mais provável é que o zagueiro Léo Pelé seja o seu substituto. Inclusive, havia a expectativa de que o meio-campista Felipe Coutinho voltasse à lista de relacionados, já que há duas semanas se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda, mas o seu retorno foi adiado, pois ele contraiu a Covid, apresentou evolução no processo de aprimoramento físico, mas como a Clara trouxe no último vídeo, no Giro do Gigante, ele está fora da relação, por opção da comissão técnica, que decidiu poupá-lo, já que, na sua avaliação, entendeu que o jogador ainda está em desvantagem física com relação aos seus companheiros e o gramado sintético da Arena da Baixada também influenciou na decisão. A propósito, o gramado sintético também pode ser um motivo para o meio-campista Dmitry Paez seguir como opção no banco de reservas. Isso já ocorreu no compromisso passado da equipe, o triunfo sobre o Vitória por 1x0 no Campeonato Brasileiro. Assim, o volante Forza pode aparecer entre os 11 iniciais. O comandante Rafael Paiva ainda tem uma dúvida no ataque entre Emerson Rodrigues e David, já que o segundo, assim como Coutinho, apresenta uma defasagem física com relação aos companheiros e falta de ritmo de jogo, já que ficou três dias internado graças ao quadro de celulite facial. Vale lembrar que o atacante Jean Davi e o lateral-direito Puma Rodrigues estavam a serviço de suas seleções, chilena e uruguaia, respectivamente, em compromissos pelas eliminatórias durante a data FIFA. Assim, o gigante da colina traçou um planejamento logístico para contar com os dois atletas no confronto decisivo com o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Assim, nesse cenário e com as dúvidas, o provável time titular do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, na defesa, Paulo Henrique na lateral-direita, Maicon e Léo como dupla de zaga e Lucas Piton na lateral-esquerda. Já no meio de campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paier ou Esforza e lá no ataque, Rayan, Emerson Rodrigues ou David e Verrete como centroavante. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí! A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá! Vem comigo! Tamo junto! Com o cupom PEDROSA10, vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Na sequência, eu vou deixar para vocês um vídeo do meu amigo, jornalista Vincenzo Dalicani, setorista do Atlético Paranaense pela Rádio Jovem Pan de Curitiba e integrante da Atletis, projeto que foca na produção de conteúdo específico sobre o furacão, trazendo o resumo de como o rubro-negro paranaense chega para enfrentar o Vasco neste confronto decisivo pela Copa do Brasil. Então, se liguem aí no que o Vincenzo tem para a gente. Alô, amigos! Tudo certo com vocês? Pois é, o furacão está pronto para encarar o Vasco e deve utilizar o que tem de melhor à disposição o técnico Martinho Varini para tentar virar esse placar aí. Perdeu por 2x1, é verdade, pela primeira vez perdeu como um jogo de Copas pelo Atlético, o técnico uruguaio Martinho Varini e com esse time que deve jogar amanhã, o time que jogou contra o Vasco também no jogo da ida em São Januário, o Atlético nunca tinha perdido, perdeu a primeira vez contra o Vasco, venceu outras seis partidas, empatou uma contra o Serro Porteio no Paraguai, então o time de Copas do Atlético tem um aproveitamento bem interessante. Contra o Vasco, perdeu. Provável furacão. Com uma mudança essencial, o goleiro Mikael deve jogar na vaga do Léo Link. Escolha técnica. Está tudo bem com o Léo Link, vai estar no banco de reservas, mas o Martinho Varini escolhe o Mikael em relação ao Léo Link, né? O Léo Link que falhou recentemente, não vem em uma fase tão boa assim pelo furacão. Mikael fez partida muito boa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e ganha a vaga para jogar na Copa do Brasil apenas 20 anos de idade. Mikael deve ser titular. Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, lateral esquerdo improvisado como zagueiro, deve fazer esse trio de zagueiros aí. Mais à frente, o Eric, o Gabriel e aí o Zapele e o Christian. O Coelho deve jogar pela direita, o Canóbio deve jogar pela esquerda e o Gonçalo Mastriene deve ser centroavante, a referência desse ataque do furacão, né? O Eric, lembrando, como lateral direito na defesa, como volante, quanto o Atlético tem a bola. A Arena da Baixada deve ter suas 30 mil pessoas para essa partida. A expectativa de público é muito alta, todos os ingressos foram vendidos. No setor visitante do estádio e vai ter muita festa do torcedor do furacão. Está planejada aí uma recepção com o sinalizador, a famosa rua de fogo no ônibus do Atlético, na chegada do busão do Atlético. E aí o torcedor do furacão deve recepcionar o elenco, a delegação atleticana, antes da bola rolar. Clima é de festa, clima é de Copa. O furacão vai com o que tem de melhor, logicamente. Não conta com o Fernandinho, que ainda se recupera de lesão grave que teve na coxa. Mas vai ter o Pablo à disposição novamente. Também se recupera de uma lesão na coxa. Vai estar no banco de reservas na partida dessas quartas de final de Copa do Brasil. Chegou aquele momento do vídeo que eu vou trazer para vocês, as dicas de odds da KTO, casa de apostas, patrocinador aqui do canal do Pedrosa, para rapaziada que gosta de fazer aquela fezinha e quer apostar neste segundo embate entre Vasco e Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vai aparecer aqui no canto direito do seu vídeo, os destaques de odds da KTO, melhor casa de apostas do Brasil. Para a vitória do Vascão, odds de 4,75, o empate 3,75, muito interessante também. Para o Gigante da Colina se classificar para as semifinais da Copa do Brasil, odds de 1,64. E aí para o Cruz Maltino sair na frente do placar, odds de 2,66. Para opções mais detalhadas, é só vocês acessarem o site www.kto.com. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link que vai redirecionar vocês para dentro do site, na aba específica, exatamente para apostarem no embate entre o Cruz Maltino e o Furacão pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que para se cadastrar na KTO, utilize o cupom PEDROSA que vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. E aí na descrição aqui do vídeo também vai ter um link já com o cupom ativado para vocês aproveitarem esse benefício de 20% de bônus no primeiro depósito. Importante destacar que as apostas devem ser feitas de maneira moderada e responsável e são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. No canal do Pedrosa, deixem nos comentários a opinião de vocês a respeito do provável time titular, a expectativa para a partida e de possivelmente retornar a uma semifinal da Copa do Brasil depois de 13 anos e talvez batendo um adversário que o Vasco enfrentou na mesma fase da edição de 2011 do torneio em que foi campeão da competição o que deixa a galera supersticiosa mais animada. Queria que vocês me contassem também o palpite de vocês para este jogo. Não esqueçam de deixar o like porque nos ajuda com o YouTube. De diversas formas é importante que vocês também se inscrevam no canal ativem o sininho para receberem notificações diárias. Uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos em seus grupos de Vasco nas mais diversas redes sociais, principalmente no WhatsApp, Instagram e Facebook. Então é isso rapaziada, vou ficando por aqui e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti